O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo para você no dia 3 de setembro, para você divirte que está fazendo aniversário, que Deus possa te abençoar de verdade. Queria mandar um abraço para alguns dos nossos leitores, Regina Jordi, Adelaine Lopes, Master BR Pro YouTube, Josefa Camilo, Madalima, Aparecido Vitor, Claudenir Barbosa, Rita Andrade, para você meu ser de luz, que Deus possa abençoar todo mundo. Fale para você mesmo, antes de dormir e antes de levantar da cama, eu escolho ser feliz, use isso como mantra da sua vida. Pensou negativamente, pensou alguma bobeira, alguma conta, alguma briga, recebeu algum telefonema ruim, o pessoal está te cobrando, está te enchendo o seu saco, briga com o irmão, briga com o filho, acontece com o marido. Respire 6 vezes, 6, solte o ar 6 vezes e fale para você, a cada vez que você expirar e soltar o ar mentalmente, eu escolho ser feliz. Você vai ver que tudo vai soltar, solte para o universo essa ingratidão, solte e fale, universo leva embora, me traz paz, universo leva embora, me traz paz. Acabou, eu escolho ser feliz, funciona muito, faça o teste, respire 6 vezes profundamente e a cada respirada fale, eu escolho ser feliz. Você vai ser outra pessoa a partir de hoje, gratidão sempre. Horóscopo, sagitário, as estrelas avisam que boa parte da sua atenção deve se concentrar na família neste dia de hoje, cuidar do serviço é importante, mas reserve um tempinho para cuidar da casa e deixar tudo do seu jeito. Nas finanças vai rolar uma oposição entre Vênus e Saturno e isso pede mais cuidado ao lidar com o dinheiro, pois há risco de prejuízo se pagar de doido e agir de maneira impulsiva. Atenção, outra oposição que vai interferir seu inferno astral hoje é o que rola entre Sol e Lua, talvez seja preciso ceder em algumas coisas para se entender com familiares. Em vez de apontar erros e fazer críticas, apenas ouça a vida profissional, a carreira pode ter um impulso e tanto com o Trígono. Sol e Urano também avisa que o sucesso virá de acordo com o seu empenho. Nada cai do céu, meu cristalzinho. É hora de colocar as mãos na massa. No amor, a Lua em conjunção com o Urano traz à tona teu lado saudosista. O que pode pensar em reatar com o ex? Vale a pena? Não, põe na balança. Pense bem, se vale a pena para quem já tem o mozão, o excesso de apego será o maior desafio. Adoro! É isso aí, Sartariano. Se está solteiro, afinidade amorosa hoje é com peixes, com touro, com capricórnio e com aries. Para você desagitar, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, escreva no canal. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam a sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$24,90 boleto ou cartão. Vem comigo, eu interpreto seu mapa astral. É S 원've de sofrer no amor. Vem comigo, eu espero que charla. Vem comigo, eu a senhora se dodá. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo de 959 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí